O de lá Deixa o cavalo correr, pra nóis chavear Deixa o dinheiro render, pra nóis desfrutar E se aquela louca aparecer, eu vou mandar ralar E se a outra louca responder, acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar, olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau, já cansei de chorar demais Por ela nem me notar, sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona, então Só pra confirmar, hoje eu vou colar Vou comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Então, só pra confirmar, hoje eu vou colar Vou comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Ela ficou sabendo, rolou boatos na favela Que agora nós tá famoso, as guriam a nossa presença Relaxa cativante, a vida do funk que nós leva Nos acessa nós que representa, sonho das princesas Eu passei de pertão, ela vistou de longe, eu tava em pra arrasadão Ela dançando no baile, pra quem não queria, a gente quer e bom Pra quem não queria, a gente quer e bom Pra quem não queria, a gente quer e bom Se segue o baile, tá suave Dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela do lado, pensa maldade Deve tá se exibindo e tá com celebridade Só ouro no pescoço, seca a porta na minha quebrada Pelo roco do carro, já sabe que a nave é muito cara Tô no seu condomínio, pode vir conhecer minha casa Aqui vai ter de tudo, piscina e as melhores garrafas E segue o baile, tá suave Dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela do lado, pensa maldade Deve tá se exibindo e tá com celebridade Sempre foi difícil pra ela dar, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis parar Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionar Sempre foi difícil pra ela dar, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis parar Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionar Então, pra confirmar Vou passar de conversa e ver você que vai lembrar Quando você me dá banada, hoje eu dou tchau pras puta Vai ficar na lembrança, sabe que eu tava lá Quem sofre nunca esquece, eu maltrato as malucas Na Porsche, mostra o que você sabe fazer Vai, que todo mundo sabe que você é profissional Quando nós passa, ela esposa Nós deixa elas passando mal Na Porsche, mostra o que você sabe fazer Vai, que todo mundo sabe que você é profissional Quando nós passa, ela esposa Nós deixa elas passando mal Minha maior certeza Depois do meu baile Te trombo pra saideira Nós dois fazendo fumaça Caburando freste Talvez eu não preste, mas fala a verdade Posso não ser o melhor pra você Mas na cama eu deixo um pouco de saudade Pode ficar até mais tarde Ama dormir com a minha blusa Vi um branco frioziúva Ela me usa e na blusa Diz que assistiu as minhas lutas Gosta de sexo bruto e tá na minha busca Não me acha não Me procuro Na madruga Sou da rua Não me acha não Me procuro Na madruga Sou da rua Não me acha não Me procuro Na madruga Sou da rua Não me acha não Olha, mas aí Muita dor, ela tá se convertendo Na favela eu vi Já sofri por isso os teto mesmo Eu não me convenci que essas loucas Se joga com força O adiantão de meca Trouxe as corda Que o clipe é na zoa E topa ter um fim de tarde amor Vivendo é vela Nem vai se exibir que isso aqui Já é atitude certa É vida demais quando o relógio Bate a hora certa É o filho da noite É só de arma Que é quem conta a vela E tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda Que cobra 10k Fogo no puteiro Já me olham diferente De um tempo pra cá Porque tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda Que cobra 10k Fogo no puteiro Já me olham diferente E notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então Só pra confirmar Olha os moleque inteligente Planta semente na mente Todo dia correria Fluente O pingente gigante na corrente Mostra que nós tá mais pra frente Quem diria que usaria Ouro nos dentes Um dia de sol tranquilo De favela com os amigos Jogo do timão Já sabe quem vai ganhar Nós deu certo positivo Humildade é abrido Nós entra e sai Respeito em qualquer lugar Nós é favela Eu vi no fundo do foço Andava com o prego Na chinela Mesmo com o Nike Dos Nova Andando nos becos Das vielas Ouvindo do Marabé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Olha como só nasce bonito Energia Energias boas pra não submeter A fazer esse dia propiço Ser melhor que ontem Ser melhor que ontem Deixar acontecer Sua favela Eu sou a isso Quando houver pouca esperança Quero ver geral feliz Quero o sorriso Das criança É no funk No trap No rap No samba No escape Da comunidade Futebol no skate Não falta esperança E ganho muito mais vontade Já perdi um amigo na boca Comigo correndo Dos pula que invadê Hoje graças a Deus Já não mexo com isso Causar a criminalidade Só vou dialogar com o povo Que sobe lá na favelinha Tô pronto pra ganhar Perder a opção Que não é no seu pita Originalidade Carrego no peito Soltando meu irmão Sem render pra comete É nada presente No seguinte da vida Nós é favela Rambi no fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos Nova Andando nos becos das vielas Ouvido do Marabé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Hoje mesmo com o plato Dentro do meu bolso Nós anda pagando de louco Passa pra tia Vai em piscop Parasita Não tenta que vai tomar cor Sou da onde a tia acorda cedo Pra passar aquele café preto Sou da quebra que se os bota pega Vai nessa de galo E vai subir mais cedo Madeleine já foi a suíte Com vários irmão Que nós juntos morava E as caneca era pra tomar banho Quando o chuveiro O B.O. não segurava Se for da quem fala Minhas contas não paguem Que é da opinião Do que eu vou fumar Um gole na água E um trago na brasa Que eu vou passar o pé Pra não passar Maveri que era o sonho Que eu tive Sem conto no bolso Eu saio e fui na bala E apesar de tudo que aprendi Vi que nada vale mais Do que o que tá em casa Picanha ou toada Coca-Cola ou água O que é necessário é valorizar Favela é minha casa Mas se eu pudesse Ninguém mais ia ter que morar lá Desde antes Favela é um campo de concentração gigante Uns vai aprender Mas outros vai passar bem longe Fazer o que? Nós não se apeguem É desde antes É desde antes Favela é um campo de concentração gigante Uns vai aprender E outros vai passar bem longe Fazer o que? Nós não se apeguem É desde antes É desde antes Eu vim de lá Você também sabe como é por lá Um barraco de madeira Se transformar num ar Não adianta eu vim com o poema frásico Se na quebrada faltar cesta básica E saneamento básico Tô no topo, vim de baixo, pô Eles perguntam qual topo eu tô Tô no topo da minha favela Com a vista mais privilegiada pra compor Fardado quer ser chamado de senhor Mas perguntando que ele se formou A tinta pra caneta Essa nós usou do sangue inocente Que cês derrubou No pódio Olha os bicos se mordendo Tá cheio de ódio De ver como que nós tá Tome outro patamar, né? Eu sou da ponte pra casa Tem que saber sair também chegar, é? Nós remou contra a maré Salve Paulinho Mas é favela Eu vim do fundo do forço Andava com prego na chinela Mesmo que o Nike dos Nova Ando nos becos das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na cabela Mandando a fera Mas é favela Eu vim do fundo do forço Andava com prego na chinela Mesmo que o Nike dos Nova Ando nos becos das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na cabela Mandando a fera Quatro homens ainda não identificados Sequestraram um ministro Alvo de investigações Por suposto desvio de milhões de reais Destinados à merenda escolar do... E ele pedrada Alvo de metal D.A.B.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.. Dia black no tricote, vou ter tudo que é pra ser meu Deixa o bonito mil g na joia, pra honrar tudo que nós já viveu Eles querendo meu dote, elas querendo ter mais uma chance pra retificar Tenta recuperar o que perdeu, mas o denominador comum das ideias Independente do bem ou do mal que me faz, eu vou seguir do jeito que cê pensou Caputa na garupa do robô, dedicando tempo em um falso amor Foda-se que eu deletei todas as fotos, macha que eu sei que o passado ficou no retrovisor Vai, jogando guidão pro alto, rasga ela toda no asfalto Putona de silicone, quer vivenciar de vagabundo nato Vai, jogando bundão pro alto, tomando tudo de assalto Se amarrar na putaria quieta porque não é ver um cara de fora Um minuto e machina um ponteiro pra cima, marca zero hora E os detalhes em toca, rasque roca pra vora Edson Lima e pata no peito do tralha com as faltas pra fora Deixada não é uma picota, só de ver ela se mora Tá com macha na noite, coração vai junto com o gelo no copo Já fala onde é hoje, cê sabe que motão é nosso protocolo Nós imbica na pista, nós pela quebrada E na pista cê sabe que os mena de chave Localiza os peça nessas carenada Fica aí na favela, um a zero pro Austrália Ih, bebê, quer fumar, quer beber, quer sentar pro pai, então vai Desgraçado Ih, bebê, quer fumar, quer beber, quer sentar pro pai, então vai Desgraçado Lembro da barcone, daquela noite safada Pro benco do baile, cê mamãe não pegou nada Sabe quem não viu, se fez fofoca é recalcada Quer sentar pros tralha e nem sabe ir pra minha quebrada Sou do morro, sou perigoso, não cai em golpe Cuidado com aquilo que você pede, que eu sou o desejo que só te vi Ih, bebê, quer fumar, quer beber Quer sentar pro pai, então vai Desgraçado Ih, bebê, quer fumar, quer beber Quer sentar pro pai, então vai Sabe quem nós honka, quem que é o pai da bagaça Achar quem vai fumar, bebê, furgar de graça Faz o zero na conta, tem que os menores panca Nós atirando onda, do que gelar em Angra Bolo de ponta a ponta, a bebê ficou torta Ai se marihuana, se quer fuder me chama Hoje nós faz acontecer Não tem um boné, qual que é, não olhava no tempo da tiga quando era o galé Muita fé, no bolso do quebrado Agora tá tendo qualquer, não tá mais de a pé Uma friaca Joga a jaqueta da Tommy no pulso, cê sabe o Bulgari destaca Painel da BM, avisa que hoje o destino é sem volta pra casa Hoje ela faz meu dormir jogando na minha cara bandida treinada Mas coitada, doutrina pra puta cê sabe que sempre vai ser pau e água Hoje a faça ela joga na cara, quando antes você não deu nada No olhar nós já ganha as parada, que o amor é o x Hoje ela faz questão, quer que quer vir pro peão Sabe nós da condição, quer tesão com alucinação Hoje ela faz questão, quer que quer vir pro peão Sabe nós da condição, quer tesão com alucinação Vai de poca na comunidade, ambiente perfeito Pra parte que beija gosta de um ladrão Sem compaixão no apatia lá sai, atenção só nós da direção X na questão, nós da direção Pra parte que desce, jogando mundão Pra parte que desce, é pras partes que desce jogando mundão Pra parte que desce, é pras partes que desce jogando mundão Ih, bebê, quer fumar, quer beber Quer sentar pro pai, então vai Ih, bebê, quer fumar, quer beber Quer sentar pro pai, então vai O sistema que sabe tudo Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma da escura do pai, que neguinho Vocês decidem o que tem graça De costumeira gastando os freio Da barca passei, giroflex, parou Tá de brincadeira em plena domingueira Os coxa brisou na X6 e parou Duas piteiras de vidro flagrante Na mente a glock e o parque se tocou Sem jogar e a conta é a verdade Dessa vez ele nem me liberou Tá de mancada O velho mordendo a cara, vendo o foguete na mão do fiote Aquário na BM blindado, tô sem habilita E meu contato é forte Tá pousado querendo atrasar Quer saber como eu fiz pra ter Como pode tão novo um caneu Com cinquenta no CLT As coisas mudam e nós sempre na contramão Playboy se assusta, o dinheiro mudou de mão Fala nos pilantra, assim dó de safado Não vejo verdade na porra do seu sorriso Do fundão eu aprendi Segui sem erro na minha caminhada Pega a visão pra não se iludir Que dinheiro não compra mancada Todo menino tem um lado bom Todo menino tem um lado mal Não se iluda com o bom coração Mexe comigo vai correr perigo Sou pilar da minha família E leal com meus amigos Só não brinca com o coringa Que os palhaço mata rindo Todo menino tem um lado bom Todo menino tem um lado mal Não se iluda com o bom coração Mexe comigo vai correr perigo Sou pilar da minha família E leal com meus amigos Só não brinca com o coringa Que os palhaço mata rindo Vira gastando os freus Da barca passei giroflex parou Tá de brincadeira em plena domingueira Os coxa brisou na x6 e parou Duas piteiras de vidro flagrante Na mente a glock e o parque se tocou Sem julgar e a conta é a verdade Dessa vez ele nem me liberou Tá de mancada O velho mordendo a cara vendo o foguete na mão do fiote Aquário na BM blindado Eu tô sem habilita e meu contato é forte Tá pousado querendo atrasar Quer saber como eu fiz pra ter Como pode tão novo Roncani Eu com 50 no CLT As coisas mudam e nós sempre na contramão Playboy se assusta o dinheiro mudou de mão Fala nos pilantras sem dó de safado Não vejo verdade na porra do seu sorriso Do fundão eu aprendi Segui sem erro na minha caminhada Pega a beijão pra não se iludir Que dinheiro não compra mancada Deixa ela jogar, deixa ela passar Deixa ela jogando que só tem bem o rico Bala nos pilantras sem dó de safado Não vejo verdade na porra do seu sorriso Do fundão eu aprendi Segui sem erro na minha caminhada Pega a beijão pra não se iludir Que dinheiro não compra mancada Todo menino tem um lado bom Todo menino tem um lado mau Não se iluda com bom coração Veste comigo ou vai correr perigo Eu sou o pilar da minha família E leal com meus amigos Só não brinca com o Coringa Que o palhaço mata rindo Escutou ai? Se ligou? Essa é mais uma das puras do funk neguim Fede com a conversa de mim Vivendo contabilizo o dinheiro com o coração no gelo Uma metralhadora recheada de mágoa Eu sou o cara Feliz com as bebês, sigo vivendo, agora o coro tá comendo Emplacama a primeira, hoje é só casa lotada É, eu sou o cara Porque a doanária, marchei várias vezes Passei pela sua SP, virei rei Vivendo uma vida na tranquilidade, só e te placa numa lenda, virei Essa nova vida toda quer do job, gostosa do peitão de silicone Então segura essa pedrada que os bico fica em shot Nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugadas Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Vivendo a vida só com as bebês mais caras Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugadas Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara Nós é os cara Na madrugada SP parece Las Vegas Nunca dorme, nunca paro Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Cara de marrento, coração vazio Nós tá contando o vento Papo de tantos picos Vários investimentos E nós vive a vida louca Louca, louca As mina se jogou na piscina sem roupa Tá com uma balinha colorida na boca Elas tá pra lá e pra lá e pra cá Mostrando a porra Mostrando a porra Louca, louca As mina se jogou na piscina sem roupa Tá com uma balinha colorida na boca Elas tá pra lá e pra cá Mostrando a porra Louca Louca To have a mama To have a mama A data de tudo cê já sabe quem é, né? É o grupo dos mais mais, caralho Não tem erro Aê, vamo chamar todos os cafetão hoje, falou? Aê, Mike, aê, Melo Aê, Crê, Crê Aê! E aí, Ju Até o Doutor Raul virou cafetão, hein? E a Xandex, DJ André, nem se fala Quando toca as bandidas molha a calcinha A menor coitona, só pisada, coitou bem Sobazinha deu de gelo na parte sem o topete É nóis mesmo que é a nata origina da Zona Leste As putas, outros poderes, ponho pra fazer boquete Hoje nóis tá com a Milena, com a Estéia e a Daniele O hamburgo põe na chapa, a gostosa da Michelle MDZ, cavalona, roça no pau do MR Rap tá uma cachorrada, o neguinho nunca é foda Botou no carro com o Enzo, com o Bess e mais cinco gatas Vem presença na regente, quer a fita ir mais pra frente Na mansão do Lboy, a baby toma madeirada Bom que chá da silicone, limpo da melhor doutora Fez a ruia no pro, cê pôs um silicone na boca Que é pisada de triveira, que deixa sua puta roxa Que deixa suas pernas bomba e sua voz de puta roxa Ai negão, quando que cê vai me comer de novo hein Maria Vila fez loucura, pontuação disparada Carol garganta profunda, chupa, chupa e não engasa Se garante no boquete e também na cavalgada O corre é dobrado, pás putas siliconadas Aê Vens, aê Vens, liga o ar aí pro guardão da S.J., caralho O Vens representa na produção, tá ligado né Aê Vens, abre o topete, pivete Forte abraço, forte abraço Forte abraço, aê, falou bisone Aê Vens, paluz E7DE2K Os camarotes de SP Tá ligado, tá tudo na nossa A nata de tudo cê sabe Eê Normani, EME Tá quase virando morador de biz, hein malado Mas quando vim pro SP, tá ligado, é só o boys TBT, sagrado, regente Vitrine Role Por que nesses lugares? Por que nesses lugares? Cê sabe o que tem? Tem a Alessandra, a Bianca, a Adriana e a Ana Legião de puta boa Joga na Ivoque preta, que elas mesmo tiram a roupa Todas não tem vergonha, transa na frente da outra Uma toma, toma, toma E a outra vem de bobo Uma toma, toma, toma E a outra vem de... Tem a Alessandra, a Bianca, a Adriana Legião de puta boa Joga na Ivoque preta, que elas mesmo tiram a roupa Todas não tem vergonha, transa na frente da outra Uma toma, toma, toma E a outra vem de bobo Só vocês, toma, toma, toma É, tá ligado Vou pra fumar do gelo Nós vai fumar o do Loco e Crema Falou a MR, traz placa do Melty pra nós Que nós gosta só do Melty Fez um boquete pro chafinho Também pro neguinho do corte Agora é a vez do MZ e do Moroni Até o feijuquinha tá amassando o as do Cori Bi é o Drak de Transop na garupa Anicone O Gabinha de Milito e o VT já deu Pinote Parou lá na Santini que hoje é Corumado Parou lá na Santini diz que hoje é Corumado O Jovem, o Pracinha é novo, o MECOM e puta pra caralho O Corgão da CJ e costa de X6 tá milionário O Tetona tá gravando junto com o MAM do GW Os menor charradão no motel praticando A de garata é nóis que manda De 11 dias Leva as puta pra fazer Marquinha Quer andar de jet ski Toma a sua de pique Vai pra garata que você vai ser com E garata é nóis que manda De 11 dias Leva as puta pra fazer Marquinha Quer andar de jet ski Vai pra garata que você vai ser com Doze Três pontos na cartola, tá ligado? Fida na lama Hoje nós tá na Alameda, moleque Nós não quer saber de porra nenhuma Pode falar o que quiser Quem tá de corpo presente é nóis, falou? Aê! Um forte abraço aí pra minha quebrada Zona Leste Itaí Paulista, Jardim São Carlos A nata de tudo é nóis, falou? Marquinha Não vai acordar falando que não me ama Você mentiu pra mim, só queria Chave da nave jogada na sala A bebezona ainda tá sem calcinha Não olhou o sofá depois de várias horas Fudendo na onda, brisa da balinha Como começou não sei, só sei que terminou tão bem Ela me viciou e pra ter ela eu desbi quase estranho Raciocínio lógico, ela sempre quer andar bem acompanhada Gran, fin, no, vida louca do tabuleiro Uma peça rara, meu motorista no toque da G800 blindada Três, mims, o mundo descendo, tudo empoderado Talvez em busca de novos amores, mas Sei que nunca é só florescer, catrizando essas luzes Quarto todo esse mal pela raiz de uma fatiada igual a força O tempo vai passar, esse é o maior remédio O dinheiro Não vai acordar falando que não me ama Você mentiu pra mim, só queria a minha grana Mostrou seu pior lá do seu lado piranha Safada na cama, ela vem Em quatro paredes, ela fica tão bem Essa vida rica, você não tem com ninguém Um apartamento, na sua mente aluguei Fiz o difícil, vira fácil, nem por isso eu suceguei Sabe da nave jogada na sala, a bebezona ainda tá sem calcinha Na minha sofá depois de várias horas, fodendo na onda, brisa da barinha Como começou não sei, só sei que terminou tão bem Ela me viciou e pra ter ela eu desbi quase estranho Raciocínio lógico, ela sempre quer andar bem acompanhado Gran fino, vida louca do tabuleiro, uma peça rara Meu motorista no toque da G800 blindada Três minhas, o mundo descendo, tudo empoderado O dinheiro Não vai acordar falando que não me ama Você mentiu pra mim, só queria a minha grana Queria a minha grana E nós é diferente do ano passado Um pouco mais pra frente dentro do motor potente 900 em 11, mas tava de BMW A vida tá mudada e o G-Life tá mais pra frente No pescoço maciço, no pulso o Rolex Passei no Iguatemi, busquei a Valentino Se envolve com bandido, tô no meu modo, esquece Ela que é envolvido, essa puta do cash Eu tô lá na leste com o Odila jantando no bololô Ela que é macarrão carbonada Como dizia o da leste, quem tem moto faz amor E quem não tem, eu chora Vai no corre, ô meu quebrada Ela vem do outro lado Pra se envolver com os mais fortes Joga a rabona de 4 Que hoje cê tá com os bigode BMW, quem camaro Olha o rojila de Porsche Isso é fato, puta é mato Na festa, whisky, sirak Sem tempo pra perder Errou, nós põe pra canela 011, neuroticão SB, madruga, vela No toque desse menorzão Que não tem nem habilitar Brisa ou pozone, nós maloqueiro Com as nota, o dia é chuvoso Neblinou na pista, que nem nós tacando fogo Na bomba de Ice, pra mostrar que nós é louco Se virar maldade, nós ganha só pelo olho Só pelo olho Chama só as que transa e gosta Dessa vida turbulenta, cara e criminosa Vião de X6, ela de testo LED rosa Tocando só cab pra essa moça luxuosa Visão amplificada, hoje na porta Gucci e Prada, mas nem curto essas paradas Manda lá lá, meu quebrada Doze em bola, vai no pé, boné pra trás Lupa na cara Pra quem não tinha nada, vida dando uma mudada Visão amplificada, hoje na porta Gucci e Prada, mas nem curto essas paradas Manda lá lá, meu quebrada Doze em bola, vai no pé, boné pra trás Lupa na cara Pra quem não tinha nada, vida dando uma mudada Joga na pista pra acelerar A luz da lua, nós vamos por aí Whisky, umas damas pra me acompanhar Fumaça só pra me distrair Brinda as vitórias e deixa elas dançar Sem querer par, sem me gabar Vou viver a vida pra multiplicar Com lealdade e humildade de primeira instância Da falsidade, só quero distância Sem olhar pra trás, minha banca avança Sem olhar pra trás, minha banca avança É mano mesmo que o barco balança No mesmo ritmo que elas dançam E quer ser minha dança E elas vem do outro lado Pra se envolver com o bandido Sabina está com um pataco E ela gosta do perigo Ela vem do outro lado Pra se envolver com os mais fortes Joga rabona de quatro Que hoje cê tá com os bigode BMW, tem Camaro Olha hoje lá de Porsche Isso é fato Um pouco do vento 10k de caixinha Torpedão de ganador Progresso fazendo as milhas no mês Traz a cota do menor Faturando mais que a lei Deixa claro pra esses bota O que eu tenho eu declarei É que nós veio de lá Cheio de ódio Vivendo várias fitas, vários episódios Com vacilação nunca fui conivente Também nunca paguei pau pra poder ter lugar no pódio Virando madrugadas na rua De uns dias na rua Se tá só o chuva eu tô na rua Passo por amor aquilo que me traz dinheiro Meu herdeiro vai ser tirado de culpa lua Isso no sentido figurado Porque literalmente é essa puta que ama ficar nua Aulas e aulas nós tem amanhã Taca a senha É por isso que ela insinua Audipletona com skit, black e piano Só pelo ronco ela sabe quem tá passando Eu de parfum caro na minha pele Eu de kit raro no meus pano Claro que nós dá uma vivida Claro que ela tem umas amigas Quem não tá somando nós deixa pra lá Quem tiver falando nós deixa pra lá Claro que nós dá uma vivida Claro que ela tem umas amigas Quem não tá somando nós deixa pra lá Quem tiver falando nós deixa pra lá Eu não falo de amor, não é minha culpa Desde menorzinho nós sempre gostou da rua Eu consigo no ar com várias amiga puta Gabi tá brecado mas o pai tá na bagunça Então trai mais dúvidas, modelo televisão Quem fizer eu gozar primeiro, ganha harmonização Não gosto de ilusão Mas o dinheiro compra as impuras de coração Mas eu não, mas eu não Passei na quebra com a nave que os invejosos posa Audipleton nas cidades gostosas Desmerecia quando não era nada Eu tô sem tempo pra você agora Fico sabendo que nós tá mudando Após se grita mesmo, corta no São Paulo Moto V12 dos novos jogados São jovem bilionário Ela quer roubar, ah Mesmo que o roxo e o xixi na mente 4M Life, vai, ah Hoje a cidade é pra gente Já saquei, a caia é em oranjo O bico fica em danjo I sou mineirinho Te como no catim, no sapatim Trajardinho de lalá Hoje a noite é nossa, a gata nada em peça Hoje tudo voo Tivoli, ah Assumi que quer me dar Mas a sua amiga tá querendo assim também Só porque toca de cem Querendo fazer neném, ah Vase quitomizado Se eu gostei na sua cara, ah Essa bandida fala que é farra, ah Essa mina é tudo mercenária, ah Tem exceção que as mulher de casa A minha coroa Joguei mansão Joguei na mente Sou campeão Só vi odi-la O pai vai na canção Igual Guilherme, free, freestyle e jão Ela quer colar lá em casa Sabe que é revoada Mas moneca é magnata Vive ligando pra nada Ela quer colar lá em casa Sabe que é revoada Novo rico magnata Vive ligando pra nada Todo mundo odeia o wig e o paif Ninguém entende nada Um Tadipoche, Lamborghini, Ouros, McLaren Elas ficam à vontade Gostam da intensidade Mas se for pra roubar cena Vou querer ser igual Ronaldinho, Gaúcho Na brisa, bruxa Elas encostam Querendo uma aventura Noturna, paulista As capas de revista Da Fashion Week me chamando Não tem quem resista O rep pode tirar uma brisa Entra na hidromassaje, baby Pega os sais mineiras Joga no seu corpo Ela sabe que o couro come de verdade Ela sabe que mais tarde é heavy party Várias gata, várias mina Várias querendo sentar Várias ondas, várias brisas Todas vai me alucinar O que importa mesmo é hoje Deixa eu falar O que passou, passou E agora eu vou aproveitar Joga mais de 10 na minha vida Eu gosto muito Ai que delícia Vida de casado não combina Pra quem nasceu pra essa putaria Doses de blu pra elas tomarem No gargalo vai descer E quando a festa acabar Pode ir pra vai amanhecer Vocês não vai me encontrar Porque eu vou estar em outro rolê Bolando de frente pro mar Esperando a brisa bater Ela quer colar lá em casa Sabe que é revoada Mas o moleque é magnata Vivo ligando pra nada Ela quer colar lá em casa Sabe que é revoada Novo rico magnata Vivo ligando pra nada Minha brisa é Trey and the beat Não perca o tempo Porque sei que eu não posso parar Eu tô de boi O meu bonde é o topo da lista Não diminuo quem quer vir Querer julgar Porque sei que o bonde Só atrai menina linda Olha bem pra minha cara Pelo sorriso Eu sei que cê tá chatinha Perdida no tempo Quis tentar mais uma chance Jogou na minha cara E terminou sofrendo Essa eu faço de besta Porque tô roubando E tô no momento Dinheiro faz zero Tá acontecendo Tem só grana no meu bolso Vivendo a vida errada O destaque é meu juro Novamente maquinada Sei que você quer de novo Sua vingança virrada De falar que eu não presto Mas meu nome cê não larga Várias bagunça louca Falar pro seu time Minha noite foi um pouco boa Eu me envolvendo com uma rasteca patroa E coisa boba Quando ela joga Bundo pica os cara Enquanto ela fica sem roupa Se compensar Não vem tumultuar não Foi você que quis assim Trancou o seu coração Abriu as pernas pra mim Não vem tumultuar não Foi você que quis assim Foi você que quis assim Foi você que quis assim Trancou o seu coração Abriu as pernas pra mim Pega Semblante vazio Coração abril Pega a revolta do menor Que já sofreu Simplicidade Eles ganham no whisky Na moto, no carro Tão na humildade E suco nos leva longe Mas bota a cara e não se esconde Ela nem esconde Eu vendo a olhar dela Que quer se envolver Quer tá do lado dos forte Quer ter sensação de poder Tão dá pra ali Aí que eu quero ver Bola de bruto Só pra te ver Vai ver pra minha cara Pelo sorriso Eu sei que cê tá chateada Perdida no tempo Quis tentar mais uma chance Jogou na minha cunha E terminou sofrendo Essa eu faço de besta Porque tô roubando Em todo momento Dinheiro fazendo Tá acontecendo Eu sei o que eu passei Cheguei Cheguei Pagou de burro Hoje querer roncar Parceira tela Novamente cê precisa roubar Nós é o trampo Não é a panela Cês vai ter que aceitar Levando a bandeira do funk Aonde merecita É melhor cês tomar da mim Só pra não vomitar Hoje na mídia Na cara da mídia Porque ela depende de nós Pra lucrar Vento pingando Meu saldo metando Atualiza o show Foi pra 200k Lideraça Tá aí Nós bemo a cara Do problema Os 4M É o talento Afilhado Deputado Da boca e o peito Big Final do baile Ela sumiu Cuidado Hoje na mídia Na cara da mídia Porque ela depende de nós Pra lucrar Vento pingando Meu saldo metando Atualiza o show Foi pra 200k Lideraça Puta merda DJ Spark de novo Vocês não vai aguentar né Eu sei o que eu passei Cheguei Paco de burro Hoje querer roncar Parceira dela novamente Cê precisa roubar Nós é o trampo Não é a panela Cês vai ter que aceitar Levando a bandeira do funk Aonde merecita É melhor cês tomar da mim Só pra não vomitar Hoje na mídia Na cara da mídia Porque ela depende de nós Pra lucrar Vento pingando Meu saldo metando Atualiza o show Foi pra 200k Lideraça Tá aí Nós bemo A cara do problema Os 4M É o talento Afilhado Deputado Da boca e o peito Big Final do baile Ela sumiu Cuidado Hoje na mídia Na cara da mídia Porque ela depende de nós Pra lucrar Vento pingando Meu saldo metando Atualiza o show Foi pra 200k Lideraça Tá aí Nós bemo A cara do problema Os 4M É o talento Afilhado Deputado Da boca e o peito Big Final do baile Ela sumiu Cuidado Fá 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 Good Ex W Ex Fati Então já que ela foi feita pode sentar pra bandir Nós mexicanas da bunda imensa Ai que vida boa De eu solto o papo e tu eres minha gata Mueres, mueres, mueres louca E desse jeito que nós chega apesar Arendi mil mulheres, deixei várias famosas Abandona a faca pra vim pra outro estado Pede uma foto no show pra ver se estoura boa Se eu te postar uma vez você faz seu aposento Mas de carne estragada eu tô de regime Lançando crime, maconha de brinde Já que eu fiz história joga meu nome no Guinness Book Eu te pergunto o que você curte Mas tinha gin, uiz, doce, ou uma blue Vai rolar after hoje na minha azimuth Na minha azimuth Mas quando eu tô casado quero ficar solteiro Mas quando eu tô solteiro quero tá casado Brigas e brigas e hoje só lamento Talvez seja por isso esse resultado Mas quando eu tô casado quero ficar solteiro Mas quando eu tô solteiro quero tá casado Brigas e brigas e hoje só lamento Talvez seja por isso esse resultado Fofa, 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 fofa isso é sexy Dia de vói, deu zero hora no ponteiro do novo vulgar Não vai pela madruga pelo acesso da cidade Pé no chão sagacidade, de menor atividade Atae, neste que fale rabiscão de passar de nave pela quebrada Ela sabe que a Austrália que pega o que já embassa Perfume de bonde, dead É, a sexo só fechando os puteiro De vez que fica as navegaus Bota no tiro de maluqueiro Acelera, põe na pista, deixa aqueles fodos Pediando o tar e parte o litoral praia E as que cobra eu já disse que é da de graça Quer sentar pra ande se nós pega Ia-o-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ôô ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô Pá beber um forte abraço, cê povinho pro la-do Sei que é foda de aturar, se eu nasci lisonjeado Artefato, nós chamou a atenção das bandida Não só pelo jeito, também não patágui O momento na vida é o momento 131, o nome da BMD Mas não para, nunca falha Açamos na loucura toda madrugada O que tira será que é uma beira do quebrada? Quer vir, 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 vem Querendo se aposentar e tomar tudo que nós temos Estagnado, na mídia vários bicos pula Acata o papo, no funk novembro não dá no pecado O trato é parelento, é rimirido que é do Natal É roncaria nos giros de mil graus pela zona sul-paulista A corda nervosa e a nove na cintura Eu tô na rotatória, na função com meus truta Bandida do Itaim, que é baile e comunidade Curtir com as amigas no paraíso da laje Quer dar pra traficante, quer dar o pião na Audi Q5, Black Turbo, máquina de matar, recalque Se envolve sabendo que nós é tudo errado Coro tá comendo e ela só de novo Avisa, apita, convida É o G, vida É esse papo que cê fica com as amigas Beat do Dila, tomando de assalto a mídia Quem girinha? Quem girinha? Amassada na placa da bandida Se eu não quer cê sabe que dois não brinca Tente a tete o frangão ficou na pista Tenta não que senão passo por cima Qualquer fita cê sabe a localiza Vai moscão que aqui não vive de brisa Roneteira na queibada, nós ponho pra cantar Te perguntou, meu bom, quem tava lá? Bota no tempo do gol Noi na biqueira, noi na loja Chapa de beão, rapaz de droga Se a polícia imbicar mais o amanchói Com os parceiro que foi nessa Deixou meu salve verdadeiro E que pra ter minhas caminhadas Tive que aprender primeiro Falador vai falar, vai falar mesmo Vai falar de novo Enquanto isso, nós passando Só de antigo cabuloso É frio na queibada, nós passando o vapo Botando na chapa essas bebê Quem tá na intenção de dar palinha Então cê vê, então cê vê que cê vai Ô bebê, troca um papo Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar Gostosinho pra nós Fuder Função na quebrada Te joga bunda, é nóis na fita Fumaça de ice Se nóis focando todas as mídias Bebê, troca um papo Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar Gostosinho pra nós Fuder Função na quebrada Te joga bunda, é nóis na fita Fumaça de ice Se nóis focando todas as mídias Fumaça de ice Se nóis focando todas as mídias Tá ligado mano Nós é mídia alternativa É isso mesmo, tá ligado Vamo que vamo que não pode parar Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria Tinha que ser o teoria Peraí que nós só vai ficar pisando Mópita 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 Todo lugar que eu ir Foi me procurar me ferir Foi pontual o que eu sabia Mópita 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 Tá rimando no bicho Do vídeo da mente Com tudo que não canta pop Na melodia Ava-java Pega pesada É a leste na cena PM as ruas Vou acelerar E não buscar A louca de moema Tô deixar vinho que nós vai embasar A revolução dos garoto Problema 20 e 24 Cheguei pra ficar E pela madrugada Vivendo uma cena E ela vai ligar Querendo se envolver de novo Na vila vai esperar Que tem outra pra me ver hoje Se liga o celular Mópita 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 Na brisa Na mim Brisa na picote Diz pra mim que eu souzinho Mópita Em todo lugar que eu ir Me procurar me querir Pontual o que eu sabia Mópita 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 A bandida que desmereceu Olha lá Hoje ela quer dar o bode fião Lembrou que foi difícil pra ela tá Várias vezes quebrou meu coração Diversificar as navias morenas louras De qual que eu falo aqui no meu som Sem se emocionar tá culpando as cachorras Minha mente aqui já tá mó confusão É que eu só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ver quem senta primeiro Só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ver quem senta primeiro Mópita Mópita Na brisa na mim Brisa na picote Diz pra mim que eu souzinho Mópita Em todo lugar que eu ir Foi me procurar me querir Foi pontual o que eu sabia Mópita Na brisa na mim Brisa na picote Diz pra mim que eu souzinho Mópita Em todo lugar que eu ir Me procurar me querir Pontual o que eu sabia Mópita É uma bonita 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 DJ Victor A bandida só tem tesão, só transar de se fazer o pitch Então hoje cê vai subir pela parede do caribe No vikrime ela encosta, dá uns bafo na latinha Junto com essa faixa rosa, que também é especialista Identifica a quadrilha pelo relógio do pulso Ela não erra no job, foram embora de uros O meu bonde paga memo, nós gosta de jogar sujo De deixar ela jogada no condomínio de luxo Indo embora da preferida, louco de rim em D Com três loca no meu carro de putaria com D Meu produtor é bandido, deu direção pra você Cinco plec em um minuto, me atingasou por você Lipadona, silicone, pouquinho os caralho a 4 Mas não deu pra ela quando, ela ficou de 4 Coloquei ela na chapa, fiz ela descer do salto O pior que essa mina ama um sexo bolado Ai se todas putas fosse boa igual você Hoje eu pago mil pra todas que gostam de MD Todas tá com RG, hoje o couro vai comer na suíte Quarenta e cinco, pois ganha pra três bebê Ai se todas putas fosse boa igual você Hoje eu pago mil pra todas que gostam de MD Todas tá com RG, hoje o couro vai comer na suíte Quarenta e cinco, pois ganha pra três bebê Quando a noite cai, a maldade vem Cê sabe que nóis desenrola Que a bebê é do Joe, tá no meu camarote Descendo, subindo, safoda Se envolveu com maloca e foi de chape F1 sobe, cê vai nas parada Que ela faz mil e torna e faz um vento Tranquila, gatona, eu reconheço Que não vai furrar toda nesse preço Eu ainda vou te deixar lamendo beijo Pra tu ver já tá chamando de preço Sai caralho mesmo Ai se todas putas fosse boa igual você Papo reto, tchete a tete Resumindo pra fazer um sexo Pergunta pra ela quem que é os cara da quadrilha Vai falar que é nóis Vai falar que é nóis na pinta Vai falar que é nóis na pinta Vai falar que é nóis na pinta Ai se todas putas fosse boa igual você Hoje eu pago mil pra todas que gostam de MD Todas tá com RG Hoje o couro vai comer na suíte Quarenta e cinco pus ganha pra três bebê Ai se todas putas fosse boa igual você Hoje eu pago mil pra todas que gostam de MD Todas tá com RG Hoje o couro vai comer na suíte Quarenta e cinco pus ganha pra três bebê Tô desbicando um vento Hoje vai ser mil pra cada Na suíte cinco estrela com o dedo que veja a lua Papo reto de ladrão Hoje cê vai deitar sem sono Nem precisa escolher roupa que gostoso é você nua Quatrocentos ml No peito dessa bandida Preenchimento labial Unha feita é poxa rosa Tem que ver quando ela tá com a sua amiga casca de bala Ela sai na intenção de uma noite misteriosa Ela gosta de maceta Mas só transa se tem piques Pede tapa Me dá rindo Ouvindo as guiado Me diz Eu aperto o mundo forte Ela pede que enforca Se os mil caiu na conta Ela pede soco nas costas Se quiser comer Manda mil desbica Porque o amor não paga a conta da bandida Ela é do job Transa por dinheiro Só deitar na cama se o pique está aí primeiro Se quiser comer Manda mil desbica Porque o amor não paga a conta das bandida Ela é do job Transa por dinheiro Só deitar na cama se o pique está aí primeiro Mas se todas putas fossem por igual você Hoje eu pago mil pra todas que gostam de MD Todas tá com RG Hoje o couro vai comer na suíte 45 Sinta essa rodizinha com o balde Sinta tempo de tefora Busca meca e partiu favela Joga no bigode Vendo eu tenho dote Não conta com a sorte Pai nós é atleta Ligado job Fala que cê tá comigo Não fala que eu sou bandido Fala bonito Que nós virou empresário Invertilote ficou rico Cê vai me trombar no baile Vou tá de pentão alongar Quebrando do cã Que te encantou na visão do gato Tô na moda, tô bonito vida Tô lá acostado Acho que o escadão de ouro Me deixa com o pescoço pesado Foca no preto Olha pro beco Metaliza eu te botando de quatro Da bala do bico do peito Onde cê vai conhecer a mulher O meu barraco Slap no flap Pop, 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 pop Caio no laço É que nós é conhecido como Arranca cabaço Foca no preto Olha pro beco Metaliza eu te botando de quatro Da bala do bico do peito Onde cê vai conhecer a mulher O meu barraco Slap no flap Pop, 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 pop Caio no laço É que nós é conhecido como Arranca cabaço Ai se todas putas fosse boas igual você Hoje eu pago mil pra todas que gostam de MD Todas tá com RG Hoje o couro vai comer na suíte Quarenta e cinco pus lancha pra três bebê Ai se todas putas fosse boas igual você Hoje eu pago mil pra todas que gostam de MD Todas tá com RG Hoje o couro vai comer na suíte Quarenta e cinco pus lancha pra três bebê Tem que ser no pix Tem que ser no pix Porque... Egonix O moleque dos hits Se a primeira me surpreender Ai na segunda na broderagem A segunda por diante é na amizade Entendeu? Tinha que ser ele mesmo né? Ave Maria tinha que ser o Jô real O moleque das antigas Como era difícil vários dias Se for com minha barriga vazia Fiquei mais na mudança de vida Eu vi que ia mudar mais tinha Empecilhos que me impedia Mas meu Deus que me guarda e me guia É maior que qualquer armadilha e nunca falhará Fiquei os parceiro roncando de poche do ano Vídeo lacrado com o som espancando Toca do Kevin eu lembro do meu mano O Breno Gerson Tava presente em tudo foi parte dos planos A vitória era dele esse ano Mas mudou tudo o meu cotidiano O mal do homem Marulado nós sempre tá Tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar Vem te marchar na X6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Sempre feliz Mesmo com vários problemas Não deixo de roubar cena Churras na laje Picanha à vontade Pode ajeitar ou esquentar Antes de sair Antes de revoar Por fazer minha oração Mal por terra cairá Breno Mesmo aí de cima Eu sei que cê tá me vendo Acompanho o processo Nós saindo do veneno Agradeço a Deus Por todos os nossos momentos Ele não quer querer ver nós tristes Então solta aí fã Marulado nós sempre tá Tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar Vem te marchar na X6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Batei uma saudade De quem nunca vai voltar Não tá mais aqui pra junto Com o bonde roncar Tô vivendo a vida Querendo desapegar Eu parti pra corrida Vi minha vida melhorar E botou nos dedos Saber quem é de verdade Foi de mentira ou Nicola Vivendo a vida Como nós tá de passagem Comprando tudo o que posso Na garagem tem meu sonho Tô cheio de nave Carro tem jet tem moto Vi meu irmão pilotando uma maquilari Isso pra nós era sonho Nada apagou o brilho De quem nasceu pra brilhar Não confie no sorriso A maldade tá no ar Guardo tudo na memória Única coisa que eu vou levar Sei que tudo uma hora acaba O tempo não vai voltar Marulado nós sempre tá Tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada Que eu briguei com a minha ex Não parar de pecar Vem te marchar na X6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Um forte abraço pro real O sincero e verdadeiro Vários mostraram quem é Depois que eles viam o dinheiro Eu aprendi a fazer dinheiro Muito fácil E tal que fala da minha vida Toda hora, todo dia Cada uma que aparece Proqueza e companhia Lancei uma nave O invejoso pulou alto Falador, fala, fala, fala Bataco na mão dos menorzinhos Juro que nós seguem Pra torçar até pra quem um de mim Tô fortalecendo Até que um dia planejou meu fim Vou fazer o que Se as bandida quer dar pra mim Antes não tinha nada Agora nós faz assim Faz um mês em festa Nós faz o tigre dormir Bota essa badia De Prada e Louisville Viva a vida no mar Hoje vários não tão mais aqui Só que eu não tô nem aí Com os que só sabem beijar Eles reza pra eu cair Mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim Querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver Outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar Dente marcha na x6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Minha meta é estourar um som Deixa minha família bem Mostrar que os moleque é bom Só contar nota de 100 Fazer o jogo virar Sem depender de ninguém Da lama e pro asfalto é a bike Virar mil e cem E se hoje nós venceu É porque a gente merece Conquistei o que é meu Humildade prevalece Muito obrigado meu Deus Olha onde nós chegou Obrigado minha venha Que sempre me apoio Recordações Na mente do maloqueiro Vitória na guerra Fortifica o guerreiro Sei que sou abençoado Faço de Deus meu espelho A cada conquista A joelha agradeço Minha meta é estourar um som Deixa minha família bem Mostrar que os moleque é bom Só contar nota de 100 Fazer o jogo virar Sem depender de ninguém Da lama e pro asfalto é a bike Virar mil e cem Marulador nós sempre tá Tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada Que eu briguei com a minha ex Não para de pecar Dente marcha na x6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Da zona leste do fundão de bate pronto pras quebradas Um salve pras mina um forte abraço pra rapaziada Eu vou que vou naquele naipe Trajadão de grife Separa nosso camarote Que hoje nós vai bater firme Que o nosso investimento Rendeu muito e pagou em dólar Depois que converteu é só alegria Tchau e bora Vem com a minha cota que eu não penso diferente Aê Corta na manga e tem sempre bala no pente Vou de Juliette Casa Stang na lente Desbaratinado pra nós não ter concorrente Focado no futuro Mas é tosse que tá presente Volta no passado e vê quanto eu tô diferente Vou de Juliette Casa Stang na lente Desbaratinado pra nós não ter concorrente Focado no futuro mas é tosse que tá presente Volta no passado e vê quanto eu tô diferente Puxando o bode dos quebrados e dos favelianos Um salve pro truda maloca olha os velhos chutando Nós é mais um do que sofreu e também foi humilhado Então se nós é pé na porta truta é forte abraço Será que minha música estoura ainda esse ano? Vou te falar vou me jogar bagulho tá sufocando Aquele CD que eu te dei cê nem fez questão Nero CD era meu sonho que tá na sua mão Hoje o Juninho das antiga Forga de 30 Hoje a garagem do gordinho tem Porsche, vê lá Queria ver falar que é nós lá em dois mil bolinha Quando nós dividia o almoço pra comer o jantar Já comeu manga, Playboy não inflama Baixa a cabeça e me respeita meu nome né Johnny Só enche a pança, fala mais que trampa Revolução, troquei a peça pelo microfone Eu me esquivei do Vucu Vucu que fez acontecer Eu ta queimado, já acreditei que podia vencer Então já que o tempo é professor eu tive paciência Na transparência eu mantive minha fé em crença Falta de repúdio, manifestação De quem não tinha as condições e hoje ta firmão De ficha limpa, cabeça erguida A Padre me convocou e hoje não ta bem de vida E se quer cata seus males espanta Hoje em dia ela se encanta no brilho do maloqueiro Pula na linha e assona os perigosos Pra força é barra e não segue chicoso E na bola de neve eu encontrei a solução De amar o vazio pra mesa forte aí carro E da dificuldade eu fiz superação Prazer O meu vulgo é falcão DJ boy DJ boy Passa visão Ela me diz que sou uma treta Eu não paro a cabeça A moça tem razão Quem sabe essa agonia o dia passa E me deslumbra o som do violão Cantarola minhas letras ganhei esse mundão Mesmo sabendo que daqui não levo nada Com a falsidade a inveja vai dar meu redor Que rosto um bonito um dia te envelhece Será rico ou seja pobre vai voltar pro pó Do nada eu vi no abrotou e abalou Olha na vela sem teto olha esse ovô No mar margem distante nós imaginou E nessas memo fui que fui meu bom né conquistou Ligo boy Te falei O que Que o mundo a capotar de vez Quer falar que foi minha ex Cara fechada pra sua insensatez Ligo boy Te falei Que o mundo a capotar de vez Quer falar que foi minha ex Quem muito fala pouco faz Por isso eu deixei de contar meu sonho por aí Foquei no que eu posso fazer por mim Decepções ensinam eu aprendi Que pra evoluir Coisas ficam pra trás Para as novas surgir Então mente mais já sempre motivado Em busca de um aprendizado Que isso nada te tira Um alicerce mais fortificado Bem mais estruturado Coisas que nem no sonho eu pensava Sabia acordar e ver que nada é mais como era antes Mesmo assim me orgulho de onde eu vim do que eu sou Modelos e naves que ontem era distante Agora corre atrás de nós pra saber onde eu tô Agora é tanta cilindrada enchendo o motor Vida mudou Não foi do nada Pra isso eu lutei Continuo nessa luta que ainda não acabou Só que o mundo não girou E com ele eu voei Ligo boy Te falei O que? Que o mundo a capotar de vez Quer falar que foi minha ex Cara fechada pra sua insensatez Ligo boy Te falei Que o mundo a capotar de vez Quer falar que foi minha ex Quer falar que foi minha ex Quer falar que foi minha ex DJ Boy DJ Boy DJ Boy Passa a visão DJ Big Top Eu tentei ficar por te amar, bebê Mas o foda que a gente não tem nada a ver E teve o fim o nosso amor Tava infeliz mas o tempo mostrou Que nossos caminhos são tão diferentes É vida pra frente se o destino é esse Temos que entender que não temos que sofrer Sonhar em ser feliz sem se arrepender Ter uma vida com alguém era uma meta Hoje em dia só me resta a noite festa Fumando ice na meca com a Gabriela Ouvindo um V7 hit preferido dela Me olhou nos olhos e viu a seriedade E no coração ela enxergou minha bondade Eu fui discreto e falei que ia passar Que era o momento para se aproveitar Ah Infelizmente cada um no seu lugar Infelizmente cada um no seu lugar O tempo foi passando, amor se desgastando Vontagem eu tenho mas eu preciso evitar Infelizmente cada um no seu lugar Infelizmente cada um no seu lugar O tempo foi passando, amor se desgastando Tenho vontade mas preciso te evitar DJ Vitor Pra todo momento simplifica Se quiser me ver para de graça Se quiser colar você me liga Se eu tô de peão cola na praça Talve no arcarbouro do califa Como você gosta Suas mensagens não me motivam A sua brisa não modifica Caso pessoal Ando livre Madrugada fria Capital paulista Lama de ilusão Ultimamente Vivência Torna Algo tipo vício Que não tem mais Volta Final de semana Tô leve Com prosperidade Tô chefe Ultimamente Vivência Torna Algo do tipo Que não tem mais Volta Final de semana Tô leve Com prosperidade Tô chefe Eu te vi Açaí na ganda Viver essa varra Que você tanto me julgava Fumar vários beck Beijar outras bocas Igual sua amiga Sempre falava Foi preciso me perder Pra ver que nós dois era foda Ficou tarde pra entender Que eu era um cara da hora Sei que todo dia a solidão Vai vir me visitar Eu não quero saber Já coloquei outra No meu banco do carol Sua vida sem graça Não posta mais nada Será mesmo que você gostar de alguém Quando as amiga falava Você acreditava Assuntos que só pra ela convém Eu te vi Açaí na ganda Viver essa varra Que você tanto me julgava Fumar vários beck Beijar outras bocas Igual sua amiga Sempre falava Foi preciso me perder Pra ver que nós dois era foda Ficou tarde pra entender Que eu era um cara da hora Fases e fases aprendi Que amor é pra poucos Tô no meu peão sozinho mesmo Isso me define Solidão na rua SP vivo em crise Desplicando várias Mas sem chão Mas mesmo assim Umas rouba a minha brisa Quando ela sai com as amiga Isso que me faz revolta Mas também tem solução Saca forte Dá uma volta Quebrando os coração E se você ligar Eu vou atender Espera um minuto Que eu falo com você Eu não quero brigar Eu não quero brigar Só tento entender Que eu prefiro taca macho E se você ligar Eu vou atender Espera um minuto Que eu falo com você Eu não quero virar, só tenta entender Vou tacar já Não é que eu não queira, mas vou deixar a sua vontade passar Como o tempo passa, prosperidade é tudo que eu preciso no momento Quando eu tô de bobeira eu sinto sua falta Saudade me aperta igual os abraços que me dava Preciso me conter com desafeto entre nós Vontade eu sinto muito, mas preciso de uma pausa Não sei se faz sentido eu ter que implorar Amenizei minha dor naquela casa que se eu citar o nome fica fácil de localizar Confesso que errei, mas sempre fui sujeito homem a ponto de ter que te ter mesmo sem te tocar Amenizei minha dor naquela casa que se eu citar o nome fica fácil de localizar Confesso que errei, mas sempre fui sujeito homem a ponto de te ter sem ter que te tocar Não quero falar de amor porque a donzela quebrou o coração do mano Mó desilusão que eu tô passando Perdido pela noite imaginando o que ela tá fazendo Será que é em nós que tá pensando? Confesso que esse papo é um saco assunto meio complicado Mas quem me dera que ela fosse meu pai É, é, mas não é Volta lá o cão arrependido Cheio de dinheiro, mas com o peito tão vazio Doses e doses deixou tranquilo Mas é diferente aqui sem ela no domingo Falta alguém aqui no passageiro Às vezes na cidade a lua me faz lembrar Tenho seu número e eu receio Que toda vez que eu ligo o fim é me machucar O que é entre a gente? Onde a gente se perdeu? Foi falta de maturidade Me diz o que que aconteceu? Achou que faltou verdade Julieta sem Romeu Mulher não livrou, sai Mulher não livrou sem final Sem finalidade Meu coração Custou pra te ver Você no peão Queria você Mas meu sonho não Eu levo a vida agora sem compaixão Na madrugada gasto na emoção Um passatempo pra mim ficar firmão Fazer dinheiro é a minha intenção Na poste tocando uma louqueira Agir na sua GSP junto com o G-Life Na mente dela a brisa do Ice Faço deduzir que ela quer maldade Além de tudo ela não depende de mim Se ela quer pra dar ela pode se bancar A flor mais bela que brotou no meu jardim Que eu posso encontrar Se tu quiser ficar É só me procurar A flor mais bela que brotou no meu jardim Que eu posso encontrar É só me procurar É o DJ Vitor Nem sei como falar mas eu não quero mais problema A mente nas bandida mas meu coração é dela Tentei te dar amor mas você não vale a pena Lembranças me machucam até quando eu tô com elas Eu sei que tudo passa Mas não tô na caça De palavras falsas Só quero fazer fumaça De sentimento dei uma pausa Baby fica calma Melhor não perguntar porque eu não te devo mais nada Amor se for pra viver de ilusão Prefiro me iludir com as baladas e um copão Pra não chegar o fim da nossa linda relação Mostrei que era bom mas não existe solução Dentro dessa Mercedes meibé Seu perfume caro no corpo de outra mulher Já nem procuro mais em arrumar uma de fé Deixei tudo pra trás agora eu faço o que eu quiser Falso amor Seu jeito tão leve esconde o seu caô Quem foi que mandou você brincar com a dor? Tô com as mais velas lá de Salvador Desamor Quem falou Que a flecha do cupido quase me acertou? Hoje eu tô perdido pelos bololô No momento com várias bandida Isso é culpa do seu desamor Infelizmente cada um no seu lugar Infelizmente cada um no seu lugar O tempo foi passando Amor se desgastando Vontagem eu tenho mas eu preciso evitar Infelizmente cada um no seu lugar Infelizmente cada um no seu lugar O tempo foi passando Amor se desgastando Tenho vontade mas preciso te evitar Ah DJ Vitor DJ Vitor Hoje nós é quem porta flaco no pior É quem atacar de naveira na quebrada É preciso passar pela escuridão Pra poder obter vida iluminada Já foi chinelo, já foi fundo de busão Já foi moeda, já foi bike, roupa falsa Sempre presente eu tive fé na oração Independente de ter ou não o ouro e a prata Espanca no recalque, porque tá nas lindas Nós tá de passagem nessa louca vida Tesouro é humildade e o bem da família Eles teram tranquilidade é o que me intranquiliza Tiro na cidade, no morro na pista Pureza e caráter, vale mais que limbra Riqueza de verdade é ter sabedoria Riqueza de verdade é ter sabedoria Gastando a de cem Bagunçando SP De Mercedes Benz Bugo GLE Tropa do mantém Bagunçando SP Só chama que elas vem, elas vem, elas vem Vem se envolver, vem se envolver É que o peão quem faz é nóis Falou É nóis que toca em todas as quebradas Quando eu era descalço Mandava atenção De ascensão No contato são várias Liguei o canhoto pra fazer um peão verdadeiro A marca do pneu devolta onde andei a pé Chama as mães, vai pagar uma caroza e vai ter seus ciro Pra buscar meus irmãozinhos de parte mandei meu chofé Antes não tinha nenhuma condição Hoje meu passatempo é conta milhão Quem passou, passou no vale da morte da escuridão Mas hoje eu me lembro estelina Bandei da rebola só Passar da bota se for se envolver Latica, Cristina Fazendo espanhola Joga, toma e joga Eu não sou desfeito, chamei sua amiga gostosa Gastando a de cem Bagunçando SP De Mercedes-Benz Bugou GLE Copa do Mantem Bagunçando SP Só chama que elas vem Elas vem, elas vem Vem se envolver, vem se envolver Lembro de quando o mercedão Que é mais chamado de busão Era a única condição pra ir atrás do pão Lembro das vezes que eu vi o dão Carregado na minha mão E que o áudio é a ambição Tomou meu coração Se eu fosse meio destaca Hoje eu nem tava aqui Se eu fosse eu me propagando Eu ia evoluir Que bom que eu aprendi com o criador Que sempre olha pro mim Que ainda vou ser vitorioso Que esse não é meu fim E hoje a molecada me vê como inspiração Mas roletando de evoqueira Louco no peão E acha que falava mal Tá querendo atenção Pra confirmar que vai dar volta Esse louco mundo Gastana de cem Bagunçando SP De Mercedes-Benz Bugou GLE Copa do Mantem Bagunçando SP Só chamar que elas vem Elas vem Elas vem Elas vem Vem se envolver Vem se envolver É o Brio Então paga visita É o Brio Gera da MED Não paga visita Nessa parte Paga visita Já falei que essa porra é um jogo, meu bonde dominou ele todo Já virou porta-voz da favela, só ando com o dinheiro em bolo Essa mina eu sei que ela é puta, tô tomando pra ela um cordão de ouro Vê a vitória e não vê a luta, vai me vezerando o game de novo e de novo Só que te caro, coleciono o carro, não esqueça a essência que veio comigo Se eu sou mala pra esses otários que testam a minha sorte, mas eu sou bandido Tá difícil de conciliar, a vida de artista com perigo Tudo bonde portando a cara, logo em foco com o pendinho Alugamo um frete na barra, com a vista de frente pra praia O meu bonde fazendo fumaça e vendo essas beats dançando pelada O meu vulgo estampado na corda, combinando com meu novo Jordan Levinhando mostra pra esses fraude a realidade, como que falta Vou preso e saí, outro dia eu tô na pista de novo Foda-se os baba-ovo, meu mano eu só gosto do dinheiro em bolo Diamante no negocinho, Louis Vuitton no meu corpo Eles roncam na net, na frente treme no primeiro abavoro Entro na joalheirinha, ostentando sem esforço Com tijolo no meu bolso, como se eu fosse construir o meu ouro Paga abordagem na porra da veia igual se fosse injetando soro Filhos da puta querem o meu sucesso, mas não querem ter meu esforço Tio, eu e o Gab, o Menozem gosta de deixá-las à vontade O amor é de verdade, tu sabe, mas tu nunca sabe o quanto vale De longe o tênis já é chave, mas se tu repara nos detalhes É igual quando eu toco no mic, sempre saiu mal, a vontade de sair No outro dia eu tô na pista de novo Foda-se, foda-se os baba-ovo, meu mano eu só gosto do dinheiro em bolo Diamante no negocinho, Louis Vuitton no meu corpo Eles roncam na net, na frente treme no primeiro abavoro Alugamo um flat na barra, com a vista de frente pra praia O meu bonde fazendo fumaça e vendo essas beats dançando pelada O meu vulgo estampado na corda, combinando com o meu novo Jordan Levinhando mostra pra esses fraudes a realidade e como que foca E aí DJ GM É o GM O Beat Salve Um forte abraço, sincero e leal Pros maloqueiros ver de guerra original Nós é periferia, chapa na bobina Em qualquer quebrada, viro meu quintal Jardim 3, maloca que é minha raiz Foi lá que eu nasci, me tornei bigão Aqui tem 10 volts, 220 volts Aonde você trova os que não fica em choque Clima e solarado, tem jogo no morro Tímido e taqueiro, os mano é cabuloso Que queima gordurosa, põe fogo no povo Falendo 50, caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias Tirei do baú Da leste Uma lenda criada em Jaú De chinelo e bermuda lá no Barracuda E eu me piquei com a louca lá da zona sul E eu vim de lá, vários também Da onde o filho chora e a mãe não vê O sonho dos maloca é viver feliz E muita malandragem pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada É que eu consegui comprar uma casa pra minha mãe Que eu consegui dar um carro do ano pro meu pai Em comemoração nós vai ter que estourar champanhe E lembrar não que é demais De soltar balão Brincar de polícia Ladão Fogueira E rodar pião Há tempos de moleque Salve gordão Me deu fogo MC Lipe E hoje eu sou esse Lipe Que muita gente conhece Parceiro jaca Dudu Vito e Dedé E quando eu tava velho E me levou num gol quadrado No estúdio do Pereira Pra gravar o primeiro show E quando nós voltou Nós teve que empurrar o carro Parceiro cincão Que me deu cinco do busão Pagou minha lotação E acreditou que eu ia chegar No meu primeiro show Eu cantei pra cinco pessoas E uma dessas pessoas Era ele que tava lá Ai que saudade De mandar o águima na esquina Ai que saudade Dos parceiros no beat na palma Ai que saudade Do futebol na rua de cima Deus protejo meus quebradas Independente de onde for Salve pra foda As quebradas A minha eu carrego no peito E não largo por nada Por nós é sem massagem Um forte pros maloca Lá das aquinagem Um pedaço de uma foto Só tem malagem Mas é preto no branco Eu sou corinthian Não treme na base Nós é mesma fita Da mesma vontade Que eu corri atrás de pipa Busquei o levante Menosanto demais Descalço no campinho Já bebi a bata bica Que tempo bom hein Pena que não volta mais Maloqueira de JB Sentido Vila Aurora Quebrada sinistra Poroca num cola Zona Leste Zona Oeste Zona Oeste Zona Sul E a Norte meu mano É nós que toca Independente de onde for Salve pra foda As quebrada A minha eu carrego no peito E não largo por nada Do Vila Aurora É de onde eu vim E aprendi Que pra sair Você tem que saber chegar Iluminada por Deus Seja todas as quebradas Minha voz agora Vai rolando pelo ar O pote O Jardim Peri Logo ali No Boi Maiada É vários parceiro Por lá Paco de um samba Lapeira Vila Maria O funk no Elisa Bota a tag É pra Rosna Giro no Morro do Fontanes Várias top Faciando Zona Norte Destacando a localização Para as bebelas Desfirrando Outras dela disputando Pra ver que Merca por em cima do navão É só malandro bom Futuras men Assim Spot Mais um gol da Shaolin Mais uma de véi Pra nova geração Se quer evoluir Menor no nosso canal Independente De onde for Salve pra foda As quebradas A minha eu carrego No peito E não largo por nada Eu vim da onde Várias não viram Filho crescer Eu vim da onde Nós sobrevivia Com pouco Aonde o filho chora Mas no caso a mãe Não vê Porque Tá tendo que cuidar Do filho dos outros Tempo puxar minha capivara E viu que Nós não é bobo Sem tropeçar na caminhada E sem mandar recado Comédia sabe que Nós tá fazendo um truco No RJ Nós desenrola Que nós troca um papo Vila Vintém Vila Kennedy Vila Aliança A facção é Fé indígena E nós criando Querem contrato Pelos acessos Da CDD Complexo da Penha Vidigal Rocinha Nova Holanda Dia de domingo Nós desce pra praça Dia de final Nós que levanta tanto Nós é pegada De macaco Melhor da varça Menor são brabo Na bola e brabo Na porrada Tiro pro alto Campeonato Carrequitando Carrequipando Nós não nasceu Filho de pai assustado A maioria nasceu Com pai comprando cigão Independente Donde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito E não largo por nada Independente Donde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito E não largo por nada E aê borrão Já de três marias Live é alerte Alô papai Fé em Deus e nasce criança E um forte abraço Pra todas as quebradas Falou mano É o GM No beat Emplacado Mais uma Emplacado Mais uma Ha Tá ligado Muita marola Progresso Dinheiro no bolso Só risada Só risada Só risada Mas tem algumas fitas Que atrapalham meus pensamentos Tem uma menina que mexe No meu coração Aê DJ Vilão Fazer o que? Original Original Mais pra Mas pra falar a verdade Tem algumas fitas Que vem me incomodando Todo dia briga Todo dia tá surtando Eu crio coisa na própria cabeça Amargo a relação De tanto falar Boira me fez Sair de casa Só com a roupa do compo Pode ficar em paz que jamais Mas vou te dar o troco Autocontrole Motivação Isso ainda é pouco Pra te mostrar que eu tô mudado E fique um nojo Mil e trezentas das novas jogadas Só eu que tenho essa na quebrada Vai vir passando vai arrumar nada Pode chorar implorar fogo as mágoas Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que você era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queria um deixe Agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance quem? Sua amiguinha Ela também tem uma chance Ela também tem uma jogada Ela também quer entrar pra minha família Vai não vai não Não vai não Não vai não Não vai não Eu e trezentas das novas jogadas O três, dois, cinco vai pra água salgada Vai vir passando vai arrumar nada Uma joguei no tanque duas na minha garpa Eu e trezentas das novas jogadas O três, dois, cinco vai pra água salgada Vai vir passando vai arrumar nada Eu e trezentas das novas jogadas Vai vir passando vai arrumar nada A nossa história é tão boa que tem vários sinais Aliás não sei quanto tempo mais Tenho que esperar pra recomeçar Mas será que te conquistar realmente vale? Problemas todo mundo tem Eu que não vou ser o cem por cento Pra cinquenta de ninguém Num auge de Mercedes-Benz Já nem sei amar até prefiro viver sem amor Fica suave bebe um drink nem peço que me entenda A mente de um vilão é sempre mais pra frente Sem concorrente Ainda não achei algo mais contundente Calma não fique indecisa Te espero na noite de terço pra não transar na minha piscina Tem seus desejos fluindo na flor da pele O meu Deus me faz da volta por cima Uma maquilari jogada na sala No quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada Sempre discreto só pra não dar mídia Uma maquilari jogada na sala No quarto do Paiva já tem cinco mina Eu de cantinho fumando na sacada Sempre discreto só pra não dar mídia Mas são só de dias tem mais vinte piranha Oito jet rodeado em volta da minha lancha Já sabe a rocaria Cês não acompanha Troca um papo calma A vida dinheiro te chama Chama pra onde nós encontrar Ele é velho e garata Nós é rei angra Sabe que hoje o papai que banca Se aprende com o magnate Sabe a liderança E agora eu tô Seguindo minha vida Feliz eu tô Não é mais sofrido Eu vou que vou Na adrenalina acelera o rumor A mil trezentas grita A chapa esquenta o estribo rala As piranha chama do nada Na madrugada Eu tô na onda Na onda da bala Alucinado vendo elas peladas Mais uma vez Eu aqui nesse quarto de hotel Falando que amo você mas é tudo mentira Juro que tentei te amar mas eu fui infiel E a tentação desse mundo ao fez eu pegar sua amiga Não vem falar que tá bolada Que cê gosta Te ensino a jogar o jogo com uma só resposta Cê posta que tá chateada Mas cê vota Me vê roncando muito longe só de trazer você Acho que essa escolha é a melhor pra mim Tentou tá gostosa que ainda nem sei o nome Cê tá se sentindo curta do lado do homem Meu bonde é liso e te come só Cê sabe né Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que cê era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queriam deixa Agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance quem sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Mas não vai não Tu vai não Tu vai não Eu te avisei pra não perder a cabeça Eu te falei que cê era minha princesa Eu te provei você na incerteza Acreditou na sua amiga que queriam deixa Agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance quem sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Mas não vai não Tu vai não Tu vai não Yeah Corre seu lá fora uma tal de vida Cara aí pra confirmar Várias bandeiras no insta dessa cavala Treinado Atento sujeito não nego várias que vim Não vou ter dó Vou sabugar Não sei se é bom ou ruim Melhor nem pensar então Desce em outra de blue Tira o louco é nóis TD é se tudo flui Patrocina é caro Passa lá na lua e lá O Dila vem com papo de rima louca na veia Elas querem um vai dois Sabelhas comem bloqueia Sombra na capital Quatro mola de bandido Com a 24 no sol Isso que deixa elas loucas Noi malbreque Beber tipo isca tá jogada no anzol Fura a lupa do bonde pra subir no foguetão O forte da quadrilha é o gelo no coração Ice na contenção na bag O clima não é verão Não sei se o amanhã chegar hoje tá muito bom Mas se chegar, se chegar Faz completo vida Tá valorizada Limpa o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Vida Tá valorizada Limpa o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Cê tá corrida é voada na noite paulista Aspirância e a sanha 900 grita É que eu vim lá da quebrada os menor terrorista Nem precisei pôr crime pra virar notícia E é hoje que eu levo ela no bololo restaurante Mais um empreendimento que eu comprei canta no funk E ainda tem uns que fala que eu sou analfabeto Se me vê passa reto que tá incomodando o favelado Eu não sou cedo O meu primeiro milhão eu fiz com 17 Confesso que eu gastei com puta que eu era moleque Era só motel mais caro Putada que área As mundo apostava na internet Moleque sente o meu bagaraú Peça o iPhone 15 Ela chapou no meu volume Se o cuzão vim discutir Com o fato não se discute Que meu som tá em todo lugar Não adianta votar no multi Tudo de lado O moleque é mídia Tá fornecendo o esporte Faz das apariga 011 é fato Terrados Menor paulista Que joga no tigre Impostas conquistando Faz completo vida Tá valorizada Lipo o leite na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Vida Tá valorizada Lipo o leite na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Faz completo vida Ela tá valorizada Em troca do job e quer viver uma vida cara Agora é nós que tá no toque comandando as madrugada Sempre acompanhado com as bebês siliconada Depois que o menor virou celebridade Gasto meu dinheiro só com massagista Eu boto todas elas dentro da minha nave Só consumindo puta essa é minha vida Nós te patrocina e você se diverte Passa a noite toda na goma do chefe Toda famosinha quer jogar na net Hoje eu vou te dar o que você merece Na solidão não congelei meu coração Tava ferido e você não tava lá Agora tô com as suas amigas no pião Na intenção de conseguir recupidar Faz completo vida Tá valorizada Lipo o leite na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara A vida tá valorizada Lipo o leite na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Por onde ela passa ela vai tá sempre enrocando Passei lá no Zima deu corte americano E ela joga na cara não nega que gosta de dar pro maloca Noite caiu ela tá pro progresso Fazer dinheiro sem sair da cama Ela quer vídeo me botar no flash Fazer o nome usufruir da fama No baile mó salseiro ela furando na minha Pagando de boa moça eu te conheço né Vuto na naveira fumaça na panameira Ela quer tá de companheira não tava a pé Personalidade forte eu sigo de cara fechada Pau no cu daqueles que já desacreditaram Tô em busca do ouro já que conquistei a prata Os humilhados serão exaltados Faz completo vida Tá valorizada Lipo o leite na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Tá valorizada Tá valorizada Lipo o leite na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara E fica pronta baby que eu te trombo meia noite Tipo que eu te busco devolvi talvez nós se envolve Nessa noite fria dá mó nostalgia Tipo o sintonio que o teu cosnoto Viva Ferrari no pinhão de tag Com o tigre guerreiro 4M nato Chutando as portas das balada Famoso 01 de São Paulo Sem pegar talha o piso quebra o galho Relata nos fatos a verdade incomoda Pirou moda fala da minha vida Perdi tempo fazendo fofoca Só faz sua cota que a minha cara é outra Se eu gasto com roupa com puta e balada Ela vai mas ela sempre volta Vai reveste na conta bancária Sabe de nada inocente Não é chicamente Tipo a drogada mais rara É sentimente Vi uma estrela cadente Pedi uma puta das mais cara Olha na minha cara louca Fala meu nome não sai da sua boca Poucas ideias pra outras Fala, fala Malvada Tô com a visão ampliada Corro dessa palhaçada Se eu vou falar das nossas brigas Não vem pra perto de mim falar de sentimento Que eu sou da noitada Off pro amor e mais nada Vivendo na cachorrada Se é que se é só uma vez Depois disso eu sumo na minha caminhada Tô com a visão ampliada Corro dessa palhaçada Não vem pra perto de mim falar de sentimento Que eu sou da noitada Off pro amor e mais nada Vivendo na cachorrada Se é que se é só uma vez Depois disso eu sumo na minha caminhada Se eu for falar das nossas brigas Eu vou ficar até amanhã Se as amigas falam da minha vida Termino o azeite e viro fã Mencionando na intenção de dar Passo de igual pra me escovar Na garagem tem BM e Porsche, Mercito e Vila No contato várias diferentes de todo lugar Tô vivendo a vida louca Fudendo vara maluca Pretendo sossegar Mas antes vou dar tchau pra puta Viver na vida louca Se a vida é maluca Pretendo sossegar Mas antes vou dar tchau pra puta Vida de príncipe E o filho do ei Entra a feória E a lobo lancei E bate mob E a gasta no colo Mas nós é córinga Bebê sequestrei Sabe doutrina das quiete Ronca de pato e de palca de sete Lá tem o voo Lá tem o dom Bota na cara dessas piriguetes Oh no Traz nós quatro de Dom Peillon 4M tocando no som Empresário Ico Então respeito Moço Se a liderança não quer alvoroço Mesa de poker jogada no almoço Dias de chopper na gasta meu break Só se diverte eu te dou Malvada To com a visão ampliada Corro dessa palhaçada Não vem pra perto de mim falar de sentimento que eu sou da noitada Off pro amor e mais nada Vivendo na cachorrada Se é que se é só uma vez depois disso eu sumo na malvada To com a visão ampliada Corro dessa palhaçada Não vem pra perto de mim falar de sentimento que eu sou da noitada Off pro amor e mais nada Vivendo na cachorrada Se é que se é só uma vez depois disso eu sumo na malvada Tem interesseira jovem ou de monte o dinheiro muda o semblante do tralha Dificuldade pra longe do bonde Nós é capitalista da parada Coração da tipo bunker brindada melancolia Não quer amizade falsa e nem amor de rapariga Nós vai machucar lombada com a barriga da Ferrari Fuga na civil já é da condução dos draki Quem me viu mentiu e quem filmou ligou por parte Os D na telinha procedimento catágue Sobe o morro de favela Desce o morro de mansão Fumei paranga cabela Sequestrei do casarão Filho da noite eu mando nela Tenho a senha da bagunça Industicado, lombrado de tanto comer vagabunda Malvada Tô com a visão ampliada Corro dessa palhaçada Não vem pra perto de mim falar de sentimento que eu sou da noitada Off pro amor e mais nada Vivendo na cachorrada Se é que se é só uma vez depois disso eu sumo na minha caminhada Malvada Tô com a visão ampliada Corro dessa palhaçada Não vem pra perto de mim falar de sentimento que eu sou da noitada Off pro amor e mais nada Vivendo na cachorrada Se é que se é só uma vez depois disso eu sumo na minha caminhada Já bota o capacete que eu sou de malandro fechou? 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 Peito ou respeito a vagabunda? Vagabunda Você acha que é isso? É mandar o que elas merecem pô Uma vida diferenciada Você tem que se entregar E mostrar que você se criou tanto pra chegar aqui bebê Você tá com zero nessa porra, cara Pra qualquer um não pô Eu até tento dar um tempo arrumar alguém Mas o foda é perder tempo com a merda do amor Eu me revolto pelo mundo, sabe não mantém O nome na boca das putas e do salado Eu ando numa nave cara com preço absurdo Comprei uma nova casa com cinema e sauna Na garagem joguei a lambuceira que eu tô duro Até tentei ficar com ela mas sou vida rasa No rj tô com os mano fazendo fumaça Aniversário do gordinho convoca as cavala E ela vem de longe gostosa com pouca roupa Quer essa cara de puta Quer jogar com sua vida louca Tô tipo Snoop Dogg Fuma numa tocha Tipo Neymar Junior Só festinha privada Levo uma casputa Que vem do outro lado SP capital O dinheiro aqui que fala Tô tipo Snoop Dogg Fuma numa tocha Tô tipo Neymar Junior Só festa privada Levo uma casputa Que vem do outro lado SP capital O dinheiro aqui que fala Tô tipo Neymar Junior Tô tipo Neymar Junior Aceitei o tal jogo do milhão O tom da pele escura E os lentes é de ouro Olha como a vida muda Tô rico e bem novo O assunto das prostitutas e dos invejosos 4M domina Zoar na ZB é pouco Tô fugindo de gente falsa Que sente inveja O ego domina a mente De os mano comédia Ele não encosta comigo É de outra banca Ali só tem falido Falso Raul de franja Os preto do cabelo branco Com as corda maciça Que chega nas noites roncando Com muita badia Minha mãe achava que eu Ia ser um doutor Mas pra surpresa da família Eu sou o que sou O pulso igual do falso Silvio E o carro igual do Ronaldinho Ela ama essa vida e fala Que tá gostosinho Eu vou tacar nessa prima Forte, sem compromisso Vou te comer na piscina Bebê Pai Seu seu serviço SP a grana gira E aqui o dinheiro fala Tipo Snoop Dogg Fuma no ator Já tipo Nemajor Só peta privada Levo uma casa Que vem do outro lado SP a grana gira E aqui o dinheiro fala Tchiquitu 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 Vai boli na capital E eu nasco o pé na areia no banho de sol Eu tomando cerveja, vou ler futebol Boição de camarão e iguarias E o toque de limão, taipirinha Eu vou pegar meu jet e vou buscar um beck E dar uns dois na ilha Mas tá tirando um, tá mesmo sem ter brocha E se alcançar do jet, eu vou sacar da lancha Todo fim de semana, é festa na marina Ritmo brasileiro Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar, nós vai buscar Deixe eles falar Vou dar tchau, por favor, queiro Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar, nós vai buscar Calente da Juju Dourado, os cordão no pescoço Me deixar mais riposo Deixe dinheiro, muita paz e amanhã já Deixe eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Quarenta grau Dourado no mar Minha linda Minha linda Dourado no mar Deixe eles falar Deixe eles falar Dourado no mar Dourado no mar Dourado no mar Dourado no mar Se falta nós vai buscar, deixa eles falar, vou dar tchau pros fofaqueiro Hoje nós é o marinheiro, bota as carne pra assar Vamos de pagodinho DJ WM E aí DJ Gem, quer mandar aqui na Foz Lembra quando eu falei que a estoura na boca do balão, pô? É ali na atração, neguinho Zé Povinho tá na baldeurosa Que os menazim tá no dia de maldade Lembro que eu tava no veneno, mas não me deixei levar Tudo tava turbulento, mas fiz o jogo virar Foi difícil chegar aqui, quanta coisa eu passei Na luta sem desistir, na pista me consagrei Nego vive como quer, sem pensar no amanhã Não é problema, mulher Se tô de pote, macan Vou no banana, café Tromba duas do Itaim Pode beber o que quiser Garçom, asbebe, queijinho Agora ninguém é tudo Pensa num cara gastão Não tinha porra nenhuma Só compra Louis Vuitton Me fala que eu sou louco por comprar um casaco caro Amir estampa o crime Neguinho sofisticado Do nada o tempo muda Minha vida tava nublada Perdido sem estrutura No rasante e na quebrada O sol brilha e a chuva me mostra hoje em verdade Só vai tocar a lua quem tiver sacacidade O nosso ritmo é esse aqui, ó Estoura a boca do balão Do nada impressionei Tentou me subestimar Virei a bola da vez Lembro quem deixou na voz Quando tanto eu precisei Agora quem tá é nóis Não preciso mais de um seis Agora quem tá é nóis Não preciso mais de um seis Agora quem tá é nóis Toma uma cena de vez DJ Victor É o GM no beat E pra cana no mais um Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho E eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari Hamburguini, Urus, Pachatura, McLaren Aí professor, na verdade Não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar garagem Ô vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Raponta, errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Só fé Deus me guia A cobertura não tem avistada lá Chip da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Zé Polvinho faleceu, Wesley alemão Que vida mansa Viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei Com zumbá Saí do precipício Como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início Que eu era a escolha E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós viramos Campeão Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão Aqui nada mudou São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um Respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada Não é pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo Me chamem de autodidato E lembra bem Quando vocês querem a minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A gente só vem lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz, meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Mansão, caravários e equitais Isso me agrada, mas não compra minha felicidade O funcionário me abraça, te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensinar a virar um homem Uma prova de amor Vou te ensinar a virar um homem Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros Dobre o joelho Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada Logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari E a cor de gigante Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos alto falante Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Com sua fé Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros Hoje passo de um Se é povo e eu faleceu Wesley Alemão Que vida mansa Viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do bom Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com o zumbá Saí do precipício Como foi difícil Eu sou pé quente filho do criado Sabia desde o início Que eu era a escolha E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós viramos Campeão Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão Aqui nada mudou São vários sonhos Vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um Respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada Não é pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo Me chame de autodidato E lembra bem Quando vocês querem a minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A gente só vem lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz Meu maior troféu Hipercarros Na minha garagem Mansão Caravários Equitários Isso me agrada Mas não compra Minha felicidade O funcionário Me abraça Te amo de verdade É tão novinho E nem sabe que se aposentou Vou te ensinar Virar um homem Uma prova de amor Vou te ensinar Virar um homem Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros Dobre o joelho Por cada conquista Que não é em vão Humildade e respeito Seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça Que eu te amo Assino embaixo No alto do beco da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem eu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que me tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Eu sempre tive Pergunta da Alemão quem quer lanar quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barraco que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Hoje eles entendendo porque que é líder Fiz história pra poder chegar Vontade de vencer Eu sempre tive Pergunta da Alemão quem quer lanar quebrar Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barraco que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar E pra quem diz que eu era o menor sem luz Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei o arroz Sinto só o da lua e vi tom de couro Eu acordei do lado do menor sorrindo Busca na bateira ou na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Odisse estava quando era pau com ovo Sempre de avala lá no pé, simples Nas ideia claro que está ali igual água de cachoeira Sou 10 do meu time Eu dribo os problemas, nega Você me aguarda na banheira Eu confio no meu time, no meu toque Eu sei da fuga, mas o turma é me abater de frente De novo no programa do Luis Bach Absurdo e favelado Quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela não era pra existir É o campo de concentração Que eles criaram pra nós se matar Não pense e seja livre Tudo que eu quis eu tive Abre a porta e quem quis vir Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas superei Acreditava na melhor e mudança de vida A ruim ensinar pra ser líder Com ela lidei Tempo difícil vem e vai Mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra Virei Entre dificuldade Cheguei Depois de baleado Mudei A melhora de vida Busquei Pra vencer Foi na oração Todo mundo Fez uma promessa Quando eu tava no ventre da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nada Eu peço Deus me acompanhe Que a pele é de Ferrari Não tira o pé do chão Mas não fica a direção Eu conheci o drama face a face Nasceu a bulida é o leão Puro de coração Quem não fechou no sofrimento é tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido caminhei no vale Eu conheci o lado ruim e bom E o coração gigante Forte como o Davi E nunca foi sorte No corre desde nove E o coração gigante Forte como o Davi E nunca foi sorte No corre desde nove Alguns fazem fofoca fi Outros fazem dinheiro A luta é dobrada pra quem não nasceu herdeiro Eu presenciei o dramador da panela vazia Já chorei embaixo do chuveiro de água fria Empreendedor desde moleque com nó na garganta Negocinhando nosso almoço pra comprar a janta Uma reza pra santa Riqueza quem merece Que minha fé sem minha coragem nada acontece Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi Uma estrela cadente Fiz um pedido Rapaz Aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou O filho seu Hamburguinho O que mereci Mãe pode ficar bem Tranquila Que as contas ta paga Te presente Uma linda casa Foi vários natal na favela Que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada O mundo O favelado hoje ta da melhor forma De Lamborghini passo vários se incomoda De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que se o rei da mídia ainda é eu Graças a Deus Se não gostou problema é seu Passo dinheiro Girando de giro na quebra Várias lembranças Menor pivete na favela Tô deixando o tempo responder quanto eles falam Tô dedicando em dar o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Com pouca idade e quase vários condomínios Noite de sangue Minha mãe chorando Sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas orações me deixaram do lado de Deus A resposta é que Vou trazer vitória pro Morão Lutei e consegui Prazer sou o Wesley alemão E não penso em desistir O sonho da Ivan Fez eu chegar aqui No topo do mundão Um mero sonhador Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Verdi tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Oh, tu tá Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call E fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O Wesley alemão Favelado Que entrou pra história No fundão da leste Chinelo de dedo Correndo atrasado Atrás das penas Que tem macheta E ficam guardados na mente Vencer Vencer não é pra qualquer um Olha a corda na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar realizar Sem querer ostentar Nem querer me pagar Wesley alemão liderança Mas Deus mandou prosseguir Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Aqui na garagem Várias cores na coleção de McLaren